No ano de 1944, Ofélia e sua mãe se mudam para uma floresta isolada no norte da Espanha, só que ao explorar o local, Ofélia percebe que essa não é uma simples floresta, e acaba encontrando um misterioso labirinto, que é o lar de uma criatura conhecida como Fauno. Fala galera! Hoje no resumindo filmes iremos acompanhar o labirinto do Fauno, e pessoal nós estamos quase chegando a 550 mil inscritos, então bora dar aquela força para o canal e se inscrever, e também caprichar no like para bater a meta de 4.532 likes, e agora bora lá! Na Espanha de 1944, uma resistência armada está lutando contra o regime fascista que tomou conta do país, sendo que o pessoal da resistência está se escondendo nas montanhas da floresta, só que esse local guarda uma história antiga, pois existe um reino que fica no subsolo dessas montanhas, no entanto, a princesa desse reino fugiu de lá para ver como era a superfície do planeta, só que assim que ela olhou para o sol, as suas memórias foram completamente apagadas, com isso a princesa esqueceu que morava em um reino subterrâneo, e eventualmente ela morreu por conta de uma das doenças que tem na superfície do planeta, e aí o rei aguardou pacientemente pelo retorno da sua filha, pois ele sabia que a alma dela reencarnaria no mundo humano, e que ela voltaria para o subsolo um dia. Então passamos para Ofélia, uma menina que é fascinada por livros, e que passa a maior parte do seu tempo lendo, e aí a mãe dela chamada Carmen, pede para parar em um carro, pois ela está grávida e sofre frequentes enjôos, enquanto isso, Ofélia começa a explorar a estrada e acha uma pedra estranha no chão, que se encaixa perfeitamente no olho de uma estátua, então Ofélia encaixa a pedra, e um inseto gigante sai da boca da estátua, como se ela tivesse resolvido algum quebra-cabeça, só que a mãe da garota a chama de volta, e Ofélia conta que viu uma fada, mas Carmen acha que é só algo que ela viu nos livros, portanto as duas entram no carro novamente, e o inseto começa a segui-las. Após isso, o carro chega em um acampamento militar, e vemos que o pai do bebê da Carmen é o capitão Vidal do exército fascista, e a pedido da sua mãe, Ofélia estende a mão para cumprimentar o capitão, mas ele pune a garota, e diz que ela está usando a mão errada para cumprimentá-lo, e com isso, já deu para perceber que esse cara será um grande problema, afinal, ninguém se torna o capitão de um exército fascista sem fazer nada de errado. Em seguida, a garota vê que o inseto está em cima de alguns sacos, e tenta pegá-lo, mas ele voa até a floresta, e ela lhe persegue, e chega até um enorme labirinto, e aí Ofélia entra no local para explorá-lo, mas uma mulher chamada Mercedes chega bem na hora, e alerta que Ofélia pode se perder nesse labirinto, então Mercedes se apresenta, e diz que é a camareira do pai de Ofélia, mas a garota conta que o capitão Vidal não é o pai dela, e sim um alfaiate que está desaparecido, sendo ele mais uma vítima dessa guerra. Após isso, os oficiais fascistas estão montando estratégias para tentar fazer os rebeldes saírem nas montanhas, então Mercedes traz comida para os caras, e aproveita para dar uma olhadinha no mapa, para mais tarde ajudar os rebeldes passando essas informações, e você pode estar se perguntando o motivo dela não ter simplesmente envenenado a comida, e o motivo de Mercedes não ter feito isso, é porque existem outras cozinheiras além dela, que seriam injustamente culpadas se algo assim acontecesse, enquanto isso, o doutor Ferreiro dá um remédio para Carmen dormir melhor, e aí ele deixa o quarto, e Mercedes lhe aborda, e pede para ele ir até as montanhas para tratar a ferida de um rebelde, mas o doutor fica com medo de fazer isso, e a ajuda entregando o pacote com remédios, então o doutor a deixa sozinha, e Mercedes olha para trás, e percebe que Ofélia viu tudo, com isso ela fica preocupada que Ofélia possa dedurá-la, mas a garotinha aparenta não dar importância para o que viu, e se deita com a mãe dela, perguntando o motivo da mulher ter se casado novamente, então Carmen explica que estava se sentindo sozinha, pois o pai da Ofélia desapareceu há anos atrás, e em seguida o bebê começa a se mexer bastante, e Ofélia decide contar uma história para acalmá-lo, explicando que todas as noites em uma montanha florescia uma rosa mágica que dava a imortalidade, porém ninguém tinha coragem de pegar essa rosa, pois ela estava cercada por espinhos venenosos, com isso a rosa murcha frequentemente, sem poder dar os seus dons a ninguém, enquanto isso o doutor Ferreiro entra no escritório do capitão, e conta que Carmen está bem debilitada, e que isso só aconteceu pois ela fez uma longa viagem, mas o capitão tenta se justificar, e diz que tomou essa decisão para que seu filho nascesse ao seu lado, mostrando que não se importa com o bem-estar de Carmen, então o doutor dá uma alfinetada de leve, e diz para o capitão que a criança pode ser uma menina também, pois o cara está esperando um herdeiro masculino, após isso o capitão Vidal é levado até um pai e filho que foram presos por estar importando uma arma que disparou recentemente, só que o filho interrompe os militares várias vezes, para tentar explicar que o seu pai estava caçando coelhos com a arma, com isso Vidal se irrita com as interrupções, e finaliza o jovem brutalmente na frente do seu próprio pai, então o pai do jovem começa a xingar o capitão Vidal de assassino, mas ele puxa sua pistola e finaliza o homem também, e aí o capitão continua revistando a bolsa do homem e encontra o coelho morto, só que ainda assim ele não demonstra nenhum pingo de arrependimento, e ainda culpa os guardas por terem incomodado à toa, e bom, o diretor Guilhermo Del Toro se inspirou em filmes de fantasia e horror que ele assistia quando era criança para fazer esse filme, e ele queria criar um conto de fadas sombrio e adulto, abordando a guerra e a crueldade humana, e até agora digamos que a parte de crueldade humana ele acertou em cheio né, de volta a Ofélia, ela escuta um inseto voando dentro do quarto e tenta acordar a sua mãe, mas Carmen tomou aquele remédio para dormir e por isso não acorda, então Ofélia percebe que o inseto não quer fazer mal a ela, e lhe mostra a imagem de uma fada em um livro, então o inseto assume a forma de fada e faz o sinal com as mãos para a garota segui-lo, com isso Ofélia segue o inseto até o labirinto e desce por uma enorme escada que a leva até um local subterrâneo, e ao chegar lá a garota conhece o Fauno, que liberta mais fadas e a chama pelo nome de Princesa Moana, mas Ofélia tenta explicar que ele se enganou, mas o Fauno diz que a garota tem uma marca no ombro esquerdo que prova que ela é a princesa, ele também explica que o rei abriu vários portais para permitir que a alma da filha dele reencarnasse, e que esse enorme labirinto onde eles estão é o último desses portais, e aí o Fauno dá o livro das encruzilhadas para Ofélia, explicando que ela deve abri-lo quando quiser ver o futuro, e antes de desaparecer, a criatura conta que terá que passar por três provas antes da próxima lua cheia, para ela provar que não se tornou uma humana comum e mortal, já no dia seguinte, vemos que Ofélia voltou para casa e escondeu o livro atrás do aquecedor para ninguém achara, então ela abre o livro novamente, e ao passar a mão nas páginas, várias figuras e escritas começam a aparecer, e aí Ofélia olha para seu ombro no espelho e inspeciona aquela marca de nascença que o Fauno havia mencionado, após isso, Ofélia veste seu novo vestido e decide contar para Mercedes o que viu, explicando que tem um Fauno e fadas na floresta, então Mercedes diz que segundo as lendas, Faunos não são confiáveis, em seguida, caminhões com suprimentos chegam no local, e os alimentos e remédios são guardados em um depósito, só que o capitão desconfia que alguém esteja roubando esses suprimentos para levar para os rebeldes, e por isso ele tira a chave do depósito que Mercedes tinha, e se eu fosse ela eu tomaria mais cuidado a partir de agora, já que o capitão Vidal está claramente com uma pulga atrás da orelha, enquanto isso na floresta, Ofélia está lendo o livro das encruzilhadas enquanto caminha pelo local, então ela lê sobre uma árvore que está morrendo aos poucos, e acaba encontrando essa mesma árvore na floresta, com isso o livro dá a primeira das três tarefas, explicando que a árvore está morrendo por conta de um sapo que vive dentro dela, e que Ofélia deve alimentar esse sapo com pedras mágicas para ele deixar essa árvore em paz, portanto Ofélia retira seu vestido para não sujar e entra na árvore, enquanto isso os militares veem um rastro de fumaça nas montanhas e cavalgam até lá, e ao chegarem no local o capitão percebe que a fumaça estava vindo de uma fogueira que os rebeldes fizeram para cozinhar alimentos, e aí ele acha aquele pacote que o doutor Ferreiro deu para Mercedes, que continha antibióticos para os rebeldes se tratarem dos ferimentos de guerra, de volta a Ofélia ela passa por um corredor cheio de lama e insetos, e finalmente chega até o sapo, que dá uma linguada na Ofélia para comer o inseto que estava no rosto dela, com isso a garota tem uma brilhante ideia de colocar um inseto junto com as três pedras mágicas, dessa forma ela não precisa forçar o sapo a engolir as pedras, evitando que a criatura ataque por conta disso, então o plano dá certo e o sapo engole as pedras e vira essa geleca amarela que eu não faço ideia o que seja, e aí Ofélia pega a chave que estava no corpo da geleca e assim completa a primeira tarefa, e galera comentem o que vocês fariam para passar nessa tarefa, vocês tentariam abrir a boca do sapo à força, ou nem sequer teriam coragem de entrar nessa árvore sabendo que tem um sapo gigante lá dentro? Continuando com a história, Ofélia sai de dentro da árvore e percebe que o vento derrubou seu vestido no chão, o deixando bastante sujo, enquanto isso, Carmen nota que a sua filha sumiu, já o capitão está dando um jantar importante para informar aos policiais que as pessoas comuns receberão menos alimentos mensalmente, para impedir que os rebeldes que estão nas montanhas sejam alimentados pelos traidores, em seguida, Ofélia volta para casa e Carmen fica magoado ao ver o estado do vestido, pois ela tinha um costurado para a garota usar no jantar, além disso, Carmen também diz que o capitão ficou chateado e Ofélia dá um sorriso ao ouvir isso, o que é bem engraçado. Logo em seguida, Ofélia sai escondida novamente e volta até o labirinto para mostrar a chave para o Fauno, que por sinal está comendo um pedaço de carne crua, então o Fauno mostra que tem uma imagem dele e dá a Ofélia esculpida nessa pedra, e o curioso é que a menina está segurando uma criança no colo, e aí o Fauno dá um pedaço de giz para a garota brincar de amarelinha, tô zoando, ele só dá um giz para ela mesmo, explicando que a garota precisará disso mais tarde. Já no dia seguinte, Ofélia pega o livro no esconderijo e o abre novamente, só que dessa vez as páginas se enchem de sangue, e no mesmo instante a mãe da garota começa a gemer de dor, e aí Ofélia abre a porta e vê que a sua mãe está sangrando por conta do bebê, então a garota corre para pedir a ajuda do médico, que eventualmente consegue parar o sangramento. No entanto, eles arrumam um quarto para Ofélia dormir sozinha, pois a mãe dela está sendo sedada constantemente para evitar que aquilo se repita. Então Mercedes tenta consolar Ofélia, e ela pergunta se a mulher ajuda os homens que estão escondidos nas montanhas, e aí Mercedes fica com medo e questiona se a garota contou isso para mais alguém, mas ela responde que não, e diz que não irá dedurá-la. Mais tarde, Ofélia se deita para dormir, e o Fauno surge no quarto dela, perguntando se a garota não irá mais fazer as tarefas, mas ela explica que sua mãe está doente, e que por isso parou de ir até o labirinto. Então o Fauno entrega algumas plantas chamadas Mandrágora, para a garota fazer um ritual que cura a mãe dela. Além disso, ele também dá uma ampulheta e aquela caixinha com as fadas dentro para Ofélia, para as criaturas guiarem ela até o local da próxima tarefa. E antes de ir embora, o Fauno diz para Ofélia não comer nada que tivesse nesse lugar, senão ela morrerá. Após isso, Mercedes levanta um azulejo falso no chão da cozinha, e pega alguns suprimentos que estavam escondidos lá. E aí ela e o doutor vão até as montanhas e se encontram com Pedro, que é o irmão da Mercedes e também o líder da resistência. Em seguida, Mercedes chega no esconderijo dos rebeldes, e distribui os suprimentos que ela conseguiu roubar. Já o doutor está analisando a perna de um soldado apelidado de francês, mas infelizmente o doutor vê que a perna não tem mais salvação, e pega um serrote cirúrgico para cortá-la, salvando a vida desse rebelde. De volta a Ofélia, o livro diz para ela virar a ampulheta, e depois desenhar uma porta usando aquele giz branco que ela ganhou. Então a garotinha faz isso, e uma portinha que leva ela a um enorme corredor e se abre no quarto dela. E após caminhar um pouco, Ofélia acha uma mesa cheia de comidas deliciosas, e no fim dessa mesa está sentada uma criatura bizarra conhecida como o Homem Pálido, cujos olhos estão em cima de um prato. Então Ofélia olha os quadros que tem nesse lugar, e percebe que essa criatura devora crianças, o que não é um bom sinal, já que Ofélia ainda é uma criança. Em seguida, a garota fica sem saber o que fazer, e liberta as fadas, que analisam o lugar e pedem para ela usar a chave que pegou com aquele sapo gigante. Com isso, Ofélia abre um compartimento usando a chave, e pega um punhal. Só que por algum motivo, a garota fica encantada pela comida que está na mesa, e saboreia uma uva. E aí a criatura acorda, e coloca seus dois olhos nas suas mãos, e se levanta para pegar Ofélia. Em uma cena triste, as fadas tentam proteger a garota, e são devoradas pelo monstro. Com isso, somente uma fada permanece viva, e Ofélia tenta correr até a portinha. Mas ela se fecha, e a criatura começa a se aproximar cada vez mais. Então, a garota sobe em uma cadeira, e desenha outra portinha no teto, fugindo de lá no último instante. E um fato curioso, é que chamaram um contorcionista profissional para interpretar o Homem Pálido. Já que somente um contorcionista poderia replicar esses movimentos bizarros que uma criatura como o Homem Pálido faz. Além disso, a equipe de maquiagem levou até 5 horas para aplicar toda a maquiagem no cara. Imagina só a trabalheira, galera. De volta ao filme, o doutor diz para Pedro cruzar a fronteira com o Mercedes e fugir de lá. Mas ele diz que não quer abandonar o seu lar, e que lutará até o fim contra o Capitão Vidal. Então, Mercedes entrega uma cópia da chave do depósito para o seu irmão, e se despede dele antes de voltar para o acampamento militar. Enquanto isso, Ofélia faz o ritual com a Mandrágora, e a coloca debaixo da cama da mãe dela, assim como o Fauno instruiu. Só que bem na hora, o doutor e o Capitão chegam lá, e a garota permanece embaixo da cama para não ser vista. E aí, Vidal diz para o doutor priorizar a vida do bebê, e não a da Carmen. Pois o bebê será o seu sucessor, e levará o nome da família Vidal. Mas de repente, os rebeldes começam a atacar o acampamento, e o Capitão e o doutor deixam o quarto. E aí, Ofélia sai debaixo da cama e vê que sua mãe melhorou, como o Fauno havia dito. Então, a garota pede gentilmente para o seu irmão não piorar a saúde da mãe deles. De volta ao Capitão, ele vê que os rebeldes roubaram as comidas e os remédios do depósito de suprimentos, além de terem destruído o trem de carga do acampamento. E aí, o Capitão pega o cadeado do depósito, e vê que abriram ele com uma chave ao invés de arrombá-lo. Em seguida, os militares fascistas começam a perseguir os rebeldes nas montanhas, e conseguem eliminar alguns deles após um breve tiroteio. E aí, o Capitão vê que um deles sobreviveu, e o leva até o depósito para um interrogatório. Só que Mercedes fica sabendo disso por meio de outras serventes, e corre até o depósito com medo que tenha um capturado Pedro. Mas ao chegar lá, Mercedes vê que o refém não é o seu irmão. Mais tarde, Ofélia está deitada, e o Fauno entra no quarto dela novamente. E aí, a fada que sobreviveu dedura a garota, e conta que as outras fadas morreram por culpa dela, e que ela desobedeceu o Fauno, e comeu a comida da mesa. E ao ouvir isso, o Fauno fica extremamente irritado, e diz que Ofélia falhou nas tarefas, e que ela está condenada a envelhecer, e a morrer como uma humana. E eu espero que aquela fruta que Ofélia comeu tenha valido a pena, já que ela perdeu duas fadas, e ainda quase morreu quando o Homem Pálido acordou. Sem contar que agora, o Fauno não irá mais ajudá-la. E segundo o diretor Guilhermo Del Toro, quando Ofélia comeu a uva no banquete, isso simbolizou o caminho que ela iria seguir na sua jornada. Após isso, Ofélia vai checar a mandrágora, e o capitão entra no quarto bem na hora, e a pega no flagra. Mas Carmen acorda por conta da discussão, e pede para ele ficar calmo, e diz que irá conversar com a garota. Então Carmen joga a mandrágora na lareira, e tenta explicar que as coisas que Ofélia lê nos livros não existem. Porém, a mandrágora grita de dor ao ser queimada, e como consequência, a mãe de Ofélia começa a passar mal. Enquanto isso, o capitão pede para o doutor tratar os ferimentos do refém, para ele ficar pronto para mais uma sessão daquela palavra que começa com toura e termina com dura. Só que o refém pede para o doutor finalizá-lo, e ele acata o pedido aplicando uma injeção letal no refém para impedir que ele sofra mais. Com isso, o capitão considera esse ato como traição, e finaliza o doutor. Após isso, vemos que o bebê nasceu, e que Carmen morreu durante o parto, já que o doutor não estava presente. E o interessante disso é ver como as ações tiveram certas consequências, já que Carmen poderia ter sobrevivido se o capitão não tivesse finalizado a doutora. Sendo que ela também poderia ter continuado viva se confiasse mais em Ofélia, e não achasse que a Mandrágora era apenas algo de um livro de conto de fadas. E com o passar dos dias, o capitão Vidal começa a ficar de olho em Mercedes, por suspeitar que ela deu uma cópia da chave do depósito aos rebeldes. Portanto, Mercedes fica com medo de ser morta, e foge de lá com Ofélia. Só que o capitão já estava esperando por isso, e as intercepta durante a fuga. Então, o capitão leva Ofélia de volta, e dá um tapa no rosto da garota, a xingando de um nome que eu nem ouso repetir. E após isso, ele amarra Mercedes, e se vira para pegar as suas ferramentas para fazê-la abrir o bico. Só que Mercedes pega uma faca que estava escondida no seu avental, e corta as cordas. E aí, ela ataca o capitão nas costas, e depois na boca para ele não chamar os guardas. Com isso, Mercedes foge de lá, e os guardas pensam que o capitão só a libertou ela, dando o tempo necessário para Mercedes correr para as montanhas. Só que logo em seguida, o capitão conta o que ela fez, e os militares a perseguem usando cavalos, a alcançando rapidamente. E aí, Mercedes ameaça se finalizar para não ser capturada. Porém, Pedro e os rebeldes surgem lá para salvá-la, e finalizam os militares. Já de noite, o Fauno entra no quarto da Ofélia, e diz que dará mais uma chance para ela. Então, a garota fica feliz da vida, e o Fauno pede para Ofélia levar o irmãozinho dela até o labirinto. E, obviamente, a garota fica confusa com esse pedido. Mas o Fauno fala para ela não fazer perguntas, e só a obedecer. E eu não sei vocês, mas eu não levaria meu irmãozinho pequeno até um bicho com chifres que estava saboreando um pedaço de carne crua algumas cenas atrás. Enquanto isso, o capitão está em seu quarto costurando sua boca, já que ele cansou de fazer cosplay de coringa. Então, Ofélia entra no quarto e se esconde atrás de alguns sacos. E aí, o capitão deixa o local para conversar com o sobrevivente daquela emboscada. E aí, Ofélia aproveita essa oportunidade, para pingar algumas gotas do sonífero que a mãe dela tomava no copo de whisky do capitão. E após alguns minutos, o cara volta lá e bebe o whisky. E aí, ele começa a se sentir tonto, e Ofélia pega o irmão dela e foge do local. Mas o capitão consegue persegui-la até o labirinto do fauno. Porém, o labirinto ajuda Ofélia e abre uma passagem para somente ela e o bebê passarem. Então, a garota se reencontra com o fauno. E ele pega o punhal da segunda tarefa. E em seguida explica que a terceira tarefa consiste em derramar um pouco de sangue inocente, para abrir o portal que levará Ofélia de volta ao reino onde ela nasceu. Só que a garota diz que não entregará o bebê. E o fauno fica confuso. E fala que não entende como ela pode estar abrindo a mão disso, só para proteger um ser que ela conhece há poucos dias. E aí, o capitão chega lá e encontra Ofélia falando sozinha. E atira nela depois de pegar o bebê. Com isso, o capitão volta para a entrada do labirinto. E encontra os rebeldes lhe esperando, pois eles venceram a guerra. E aí, o capitão entrega o seu filho para Mercedes. E ela diz que a criança nem saberá que um dia ele existiu. Com isso, Pedro finaliza o capitão. E Mercedes vai até o fim do labirinto. E chora ao ver o corpo de Ofélia baleado no chão. Por fim, vemos que a garota conseguiu voltar ao reino onde ela nasceu. E aí, o pai dela, o rei, explica que o objetivo da última prova era ver se a garota se sacrificaria para salvar alguém inocente. Então, o fauno aparece e parabeniza Ofélia. Dizendo que ela fez a escolha certa e passou na prova. Fala, galera! O que vocês acharam das reviravoltas que aconteceram no final do filme? Você acha que conseguiria passar nas três provas se tivesse no lugar da Ofélia? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto. Sim, mais um canal. Dessa vez, estamos passeando pelas terras dos games. E se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games. Onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então, corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui. Ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.